Olá, vizinho, olá, vizinha, tudo bem com vocês? Então, hoje vocês vão acompanhar comigo um pouco mais da minha rotina do meu jardim. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho replantes pra fazer, então, tem replante dessa, dessa, dessa bandeja aqui, mas algumas outras, olha, nos berçarinhos ali fofinhos. Então, meu material de bagunça já está aqui pronto, né? Ali no saco azul tem perlita, tem carvão, aqui tem condicionador de solo, que eu hoje vou usar dessa marca aqui. Não, não é propaganda, mas é só o que eu tenho, né? Que é um condicionador de solo, mas, na verdade, ele é quase um substrafo, né? Porque ele já vem misturado já alguns componentes. E aqui, já ligadinho na tomada, tem o quê? Um ferro de solda. Não, não sou soldadora, mas quem é suculenteiro raiz sabe bem o que eu vou fazer com isso. Serve pra furar os potinhos, furar os recipientes que vão ser utilizados como vaso. Então, bora pro vídeo? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês, ó, as suculentas da vida real. Aqui tá batendo sombra, tem até berçário ali, ó. Então, tem que ficar em busca do sol. É mais ou menos 10 da manhã e essas meninas estão aqui mais ou menos desde as 8 e meia, que foi a hora que começou a bater sol, porque eu tô adaptando elas. Então, ó lá, a gente tem que ir em busca do sol, né? Ali em cima também eu coloquei mais algumas pra pegar sol. Ali pega sol mais cedo. E aí, eu já tirei as que estavam lá, ainda tem algumas. E ali, ó, tá batendo uma meia sombra embaixo da palmeirinha ali. Aí tem umas mudinhas, que é um spoiler. Depois eu vou contar pra vocês de onde que são essas mudinhas. Mas estão ali pra adaptar. Aquelas do vaso maior já são adaptadas, mas estão ali porque precisa de bastante sol e onde elas estavam não está pegando sol. Então, é isso, tá, gente? É assim que eu faço, tem que correr atrás do sol. Agora me conta, quem mais aí corre atrás do sol? Agora eu já estou preparando o substrato, já coloquei tudo que eu preciso aqui junto com aquele condicionador de solo. Aqui eu coloquei perlita, casca de arroz carbonizado que eu tinha, carvão e é isso. Então, eu não tenho a terra vermelha, que é de quintal, né? Que eu costumo misturar, não tenho aqui. Então, eu vou colocar só esses mesmos. É substrato super simples, mas super aerado. A proporção aqui é no olhômetro, porque eu já estou acostumada a fazer. Pra quem não sabe a proporção pra usar, usa uma medida de cada e vai mexendo, vai vendo se tá soltinho. Porque é importante que a água, a hora que você regar sua planta, ela entre e saia embaixo nos furos do vaso e não deixe encharcado, né? A planta, porque suculenta gosta de água, mas não gosta de acúmulo de água, né? Então, tem que ficar bem aerado. Aqui o carvão que eu vou colocar pra drenar o vaso, né? Colocar embaixo, porque o carvão que tá aqui no substrato é aquele picadinho, mais moidinho. E os pedaços maiores eu deixo pra colocar no fundo do vaso, pra fazer uma drenagem. Se onde você mora é difícil encontrar perlita, mistura só a terra e o carvão. Uma terra bem fofinha com carvão já vai dar super certo. Então, essa é a minha mistura. Também na descrição, o vídeo que eu mostro fazendo o substrato completo, tá? Então, eu vou começar por essa, a Calanchoi. Parece a orelha de gato, aquela mais escurinha. A Chocolate Soul. Ao mesmo tempo, ela também não parece. Então, até que eu descubra se é outra espécie de Calanchoi, eu vou chamar ela de Chocolate Soul. Gente, eu sou muito atrapalhada na hora de plantar, então não liguem, tá? Eu vou tentar, o máximo de habilidade que eu não tenho, eu vou tentar colocar aqui. Mas eu sou bem atrapalhadinha, ainda mais filmando e gravando, né? Mas vai dar tudo certo no final. Então, eu vou segurar aqui ela, pra poder colocar o substrato e ela ficar firminha. Então, vamos lá, colocar o substrato. Esse medidor que eu tô usando é aquele medidor que vem dentro do pote de leite em pó. Suplemento, né? Pra beber, essas coisas assim. Minha vizinha, ela tem bebê e ela deu umas latas pra mim e veio junto. Então, eu achei super legal pra colocar, assim, nesses cantinhos. Eu uso a colher também, né? Que é uma ferramenta super usada aí por todo mundo. Que é uma colher só pra isso. Mas, deu super certo usar com esse medidorzinho. E olha só. Então, eu vou preenchendo. Eu já tinha colocado um pouquinho de substrato pra agilizar. E no fundo desse vaso tem um pouco de carvão pra drenagem. Essa calanchoe, assim como a orelha de gato, provavelmente por ter essa cor linda, ela também gosta de sol, sol pleno. E aqui no meu quintal, todas as plantas ficam no tempo. Tanto sol quanto chuva. Não é porque ela é peludinha, assim, que eu ponho em um local coberto, não. Toma chuva também. Mas, o que acontece? Com as plantas novas que chegam, eu não taco direto lá no tempo, não. Eu vou adaptar. Igual eu mostrei as primeiras plantas lá no vídeo Tomando Sol, no início do vídeo. Então, eu faço isso. Aquelas lá já estão replantadas. Então, essas aqui que eu estou replantando agora, apesar de, mesmo elas estando no pote que veio do supermercado, eu já botei elas pra ir pegando um sol pra ir adaptando do clima, do ar-condicionado lá do supermercado, pro clima externo. Então, alguns dias eu não replanto no mesmo dia, não. Eu deixo alguns dias ao ar livre, mas sem tomar chuva. E pegando um pouquinho de sol pra ir acostumando. Olha como ficou linda. Então, eu vou adaptar ao tempo, porque... Bateu um pouquinho aqui pra sentar, né? Porque todas as minhas plantas ficam ao tempo mesmo. Então, essa daqui e essas aqui vão ter que acostumar a ficar no tempo. A próxima planta é uma poda que eu fiz, que é a cupid. Deu um probleminha nas raízes e também tava com infestação de coxonilha. Pra evitar qualquer problema e ela começar a desenvolver, porque ela tá bem feinha. Eu resolvi podar e replantar ela. Então, está aqui a terra, né? O substrato. É num recipiente reutilizável, né? Era um... Acho que era uma embalagem de sabonete isso aqui. Transparente, que eu cortei. Porque aqui a gente reusa tudo, né? Porque o que iria pro lixo a gente reaproveita. Nas plantas e elas agradecem. A natureza também agradece. É um lixo a menos no aterro. E eu vou colocá-la aqui pra enraizar. Olha como vai ficar bonita. E agora ela não vai pro tempo. Ela vai ficar num local coberto. Tem furo, tem drenagem e tudo. Mas ela ainda não tem raiz. Ela não pode tomar chuva. Próxima plantinha é das novas, que eu comprei no mercado. Mas eu tive que podar porque estava com problema na raiz. Tá bem desidratada também. Não sei a identificação dela. Quem souber, pode falar. Vou deixar ela num potinho 6. Porque ela é bem pequena. E... Vai ficar melhor, né? O importante quando você for replantar, é usar um vaso de acordo com o tamanho da planta. Porque ela precisa se sentir segura. E pra ela ficar mais fixa aqui, mais segura, eu vou colocar uns pedacinhos de carvão. Vai ficar junto com a cupide pra poder enraizar sem tomar chuva. Olha como ficou bonitinha. A próxima é essa mocinha aqui também. Que eu não sei o nome. Mas me parece um... É que é verega void. E eu ganhei esse vasinho artesanato feito pela minha vizinha Eliana. Que ela tem um trabalho bonito lá na APAI com as crianças. E eles usam também vários recipientes pra fazer artesanato. Aí, ela me presenteou com alguns. E eu vou utilizar esse pra colocar essa plantinha fofa. E prestigiar o trabalho dela também, porque eu amei. Então, olha só que bonitinho que vai ficar. É de plástico. Eu acho que era um copinho de requeijão. Aí, ela colocou um biquinho e uma... Alça pra parecer tipo uma jarrinha, uma chaleira. Não sei bem direito. Mas é muito fofinho. E vai ficar lindo com essa plantinha. Eu não sei fazer arte. Eu sempre comento nos vídeos das meninas que fazem, né? Pintam lata. Pintam... Fazem a Jô, né? Que faz... De qualquer material, ela faz um vaso lindo. Eu não sei fazer. Então, os presentes que eu ganho, eu utilizo com o maior prazer. Com o maior orgulho dessas minhas amigas. Olha só que lindo que ficou. A próxima é a Dark Vader. É... Bicéfala. E eu acho que ela tem também uns filhotinhos já. Então, eu vou desplantar ela. Olha, como eu imaginei, já tinha uns filhotinhos. Está tudo bem com a raiz. E ela é bicéfala mesmo. Pode ver que do mesmo tronquinho sai duas cabeças. Tá bem bonitinha. Tá uma cor bonita. Então, eu vou replantar ela aqui nesse pote. Que é maiorzinho. Esse aqui, eu acho que é um vaso. Se não me engano. Era um vaso branco. Então, eu vou... Está bem fácil de plantar. Com relação às regas, gente. Hoje, eu não rego ninguém. Porque tem previsão de chuva. Então, eu vou só replantar mesmo. As que não podem tomar chuva. Porque estão sem raízes. Eu vou deixar em um local mais coberto. E o restante, se chover, vai tomar chuva normalmente. Porque elas já começaram a ser adaptadas também, tá? Elas não chegaram hoje. Inclusive, já tomaram até chuva. Onde estavam guardadas. Olha só. Ficou bem bonitinho. Linda, né? Aí, eu dou uma apertadinha assim. Para as raízes se sentirem mais confortáveis. A próxima é essa Cubic Frost. Lindinha. Ó, já tirei do vaso. As raízes estão boas. Tudo ok. Está um pouquinho desidratada. Mas, ela vai ser plantada num copo plástico. Porque eu também uso bastante copo plástico. Aí, eu estou usando dois copos. Porque esse copo que eu comprei é bem fraquinho. Ele quebra fácil. Mas, os dois estão furados. E é só para dar uma segurança maior para a planta. E o copo, assim como lata, né? Desenvolve bem. O copo transparente também faz a planta se desenvolver super bem. Eu tenho uma ótima experiência com copos. Então, quando é planta pequenininha assim. Que eu preciso que ela se desenvolva. Eu coloco no copo e dá tudo certo. O copo também, além dos furos. Tem drenagem de carvão. Porque esse copo é grande. Eu acho que é de 300 ml. E a planta tem poucas raízes. Então, não precisa encher de substrato. Até a metade, eu coloco o carvão. E a outra metade, eu coloco o substrato. E dá super certo. Próxima, não sei o nome. Vai no copinho também. Olha só, gente. Viram os furinhos? Olha só que linda. Já desplantei. Tem coxonilha nessa raiz. Então, eu vou aproveitar para dar uma tratadinha. E o que eu uso agora? Vou dar uma limpada nas folhas secas. Aproveitar. Também está bem desidratada essa planta. Mas, como eu disse, não vai receber rega hoje. Se chover, ela vai hidratar. Eu vou usar álcool 70%. Aquele álcool líquido. Que a gente acha em qualquer supermercado. Porque ele mata na hora. Ele não é diluído. É puro. Por que você não deve diluir o álcool para passar na planta? Porque se você diluir, vai demorar muito mais para evaporar. Então, aqui, ele puro. Ele evapora e mata a coxonilha imediatamente. E evapora rapidinho. Já já ele está seco. Estou plantando imediatamente após ter passado o álcool. Porque eu sei que não vai ter nenhum problema. Então, aqui eu firmo. Já fica bem segura. E está pronta. O vasinho dela está até aqui de carvão, gente. Mais ou menos. É. Até a metade. Até aqui. O resto é substrato. A próxima. E também não sei o nome. Olha só, gente. Tem coxonilha na raiz. Eu vou descartar esse substrato agora. Mas eu vou reutilizar ele depois. Né? Eu reutilizo todos os substratos. Pois eu misturo com outras coisas. Mas eu já vou passar aqui álcool 70 para evitar qualquer problema. Copinho também. Dois copinhos sempre. Porque o copo é muito ruim. Tem uns copos mais grossos. Mas esse que eu achei no supermercado era o único que tinha. E era muito fininho. E rende, gente. Porque é barato, né? E vem sem copos. Dá para usar bastante. E depois não dá para reutilizar, tá? Porque ele resseca no sol. É só para o caso de emergência mesmo. Não tem vaso. Eu uso copo. Mas ele resseca e ele vai rachar todinho. Mas é o que temos. Substitui muito bem na falta de um vaso. Ele faz muito bem. O papel e a planta ainda gostam. E se desenvolve. Também tem gente que gosta de utilizar muito o copo de isopor. E o copo de isopor já soube que é melhor ainda. Eu tenho experiência com aqueles marmitinhas de isopor. É ótimo para enraizar, para fazer mudinha, fazer berçário. Agora, a próxima é a Crassula Moon Maker. Muito lindinha ela, gente. Ela é peludinha também. Está cheia de raízes essa. E eu aprendi com a Luciana Soares, do canal Luciana Soares. Vocês vão lá visitar, que pode cortar as raízes sem problemas. E agora, eu viciei em cortar raízes. Que elas vão se fortalecer e se desenvolver. Também vai no copinho, olha os furinhos. E tem furo lateral também, para facilitar bem a drenagem. Gente, olha só a cor da minha mão. Eu faço uma bagunça na hora do replante. Eu enfio a mão no carvão. As unhas vão ficar pretas três dias. Mas eu vou meter a mão na terra amanhã de novo, então não tem problema. Eu vou plantar ela aqui. E ela fica muito linda e se desenvolve bastante também. Eu sou apaixonada por essa plantinha. Não tinha. E quando eu vi, eu pensei duas vezes em trazer ela para casa. Nem sabia que era a Moon Maker. Mas eu vi, ela achei linda. Depois, eu descobri, fiquei super feliz em ter encontrado ela. Então, vou colocar mais terra aqui. Ah, e já vou avisando que vocês não vão ver todas as plantas que eu comprei sendo replantadas. Porque algumas eu já replantei, aproveitando os dias que não estava chovendo muito. Eu fui adiantando, porque eram muitas plantas. Ficou linda. E se você não viu o vídeo das comprinhas que eu fiz, eu vou deixar também na descrição. Então, essa próxima também não sei qual que é a id dela. Vou colocar nessa pet, que eu estou reaproveitando também. Porque eu quero que, vocês viram, vieram todas juntas no pote 6. Eu quero que elas cresçam todas juntas, irmãzinhas, não vou separá-las. Então, vou colocar aqui. É uma garrafa, uma pet de 2 litros que eu cortei. Espero que dê, que fique tudo certinho. E agora que eu percebi que é tudo verde, né? Mas ela tem as pontinhas meio avermelhadas. Eu acho que depois vai ficar bonitinho quando adaptar no sol. E olha, tem mudinha saindo. Olha a minha mão, gente. Enfiei a mão no saco de carvão e não tive a decência de lavar, né? Eu não gostei. Sinceramente, eu acho que está muito muvucado. Está muito amontoado. Vocês são assim também? Eu vou trocar. Vou pôr num pote maior, porque se a gente não gosta, a gente já muda logo, né? Então, esse aqui eu acho que elas vão ficar mais à vontade pra crescer. Aí, eu ponho outra planta na pet. Eu acho que vai ficar bem melhor assim. Não gosto também de coisa mal feita, senão depois eu vou olhar, não vou gostar. Eu vou desmanchar de qualquer jeito. Então, eu já faço agora. Como eu disse pra vocês, gente, é a rotina do meu jardim. É vida real, é o que eu faço, ó. Não lavei a mão pra filmar. Errei, não gostei, faço de novo. É desse jeito. Pra mostrar que é igual na casa de vocês aí. Eu acho linda essas moças que fazem vídeo aí com as unhas grandes e feitas. Ontem mesmo eu vi uma moça com uma unha bem grande fazendo replante. Eu fiquei imaginando cheio de terra embaixo da unha dela. A próxima é essa também. Não sei o nome. E é ela que eu vou colocar aqui na pet. Gente, se vocês souberem os nomes, eu sei que todo mundo me ajuda. E eu agradeço muito, porque eu não conheço as plantinhas. Eu estou pra colocar placa nas que vocês já me ajudaram, mas ainda não tive tempo. Mas eu vou identificar todas pra eu não ficar esquecendo os nomes ou falando errado, como eu tenho feito nos últimos vídeos. Já peço até perdão por ter errado o nome de algumas, mas a gente vai tentando. Não somos perfeitos. Mas a gente vai aprendendo também, né? Eu acho que o YouTube aqui é um compartilhamento de ideias e amizades e aprendizados. Eu aprendo, eu ensino o pouco que eu sei, mas no momento eu acho que eu mais aprendo do que ensino. E sou muito grata por isso a todos que vão lá e comentam. Falam, olha Val, você disse que era tal, mas não é. Aproveita e deixa um comentário aqui no vídeo, se você tá gostando, se você identificou alguma planta, que eu vou amar responder. Eu respondo 100% dos comentários, porque o canal ainda é pequeno e ainda consigo fazer isso. Então, deixa o comentário que eu respondo. Se tiver ideia também de vídeo, que você queira ver aqui, é só falar que eu faço. Olha que lindo! Esse é o super bom. A maior foi meu marido que me deu e a menor foi a que eu comprei. E vão ficar juntas também, crescer juntas no vaso. Eu não tenho um vaso grande, caiu uma folhinha que eu vou tentar fazer berçário. Eu não tenho um vaso grande e elas vão ter que caber aqui mesmo, neste vaso. É um vaso 15. Essa daqui eu vou cortar um pouco também das raízes, porque estão grandes. Então, se você ainda não é inscrito no canal e tá gostando do conteúdo, tá gostando de ver esse vídeo de replante, já viu outros vídeos aqui do canal, se inscreve, aproveita, se inscreve. Toda semana eu trago vídeos novos com a vida real aqui do meu jardim, com plantas lindas, simples, mas lindas, todas que eu amo. E te convido a fazer parte aqui do canal se inscrevendo, tá bom? E se você já gostou também do vídeo, aproveita e dá um like, deixa o seu like, pra eu saber que você tá gostando, pra eu fazer mais vídeos como esse pra você, tá bom? Então, eu vou deixar ela escoradinha aqui, meio que na borda, pra caber as duas. E a Super Boom, ela tem o jeito de crescer dela meio pescoçuda, né? Ela vai, ela cresce um caulezinho, então, conforme ela for crescendo, ela vai se arranjando aqui no vaso. E ela também propaga, vai saindo os bebezinhos no caule dela, bem, bem lindos. Então, eu acho que vai ficar legal aqui, essas duas juntas no vaso. Vou deixar um espacinho, aí é só colocar terra. Eu acho que eu vou colocar um carvão pra segurar maior, assim ela não fica tão insegura, né? Tão balançando. Carvão é ótimo pra isso. E vou colocar mais terra. Pra quem tá chegando agora, não conhece muito, o carvão que eu uso é o carvão de churrasco mesmo, tá, gente? Aquele que a gente compra pra fazer churrasco, só que virgem, sem utilizar, né? Então, você compra o saco de carvão e já põe na plantinha. Não é o carvão utilizado com churrasco, não. E você já utilizou, é ele limpinho. Então, bater aqui pra ele assentar e a mão suja nas folhas. A pessoa é desajeitada mesmo, né? Mas eu acho que ficou bonitinho, vocês não acham? Eu vou usar de capa daqui desse vídeo. Vai ser a capa do vídeo. Muito linda. Sou apaixonada por essa planta. E eu tenho mais uma que tá pescoçuda e precisa fazer poda nela também. Então, eu tenho três mudas, super bom. É bom bater o vazinho, porque você assenta o substrato no vaso, né? E aí, você pode preencher com o que faltar, que nem eu fiz agora. A próxima é essa outra lindinha, que eu acho que já me identificaram, mas eu esqueci. Tá escrito lá no vídeo, no copinho também. Então, eu vou colocar ela aqui. Tá com umas folhinhas bem desidratadas. Mas, logo ela vai se hidratar e vai ficar linda. E ela fica meio cor de rosinha. Então, eu vou plantar ela aqui. E ela vai ficar lindona, linducha. E eu uso palito não sei pra quê, né? Porque eu enfio o dedo lá, que é melhor. E vocês não imaginam como está o meu rosto, os meus braços de carvão. Por isso que eu não apareço. Porque eu sei que é Halloween, mas vocês não precisam se assustar, não. Basta ver as minhas mãos sujas pra saber como que deve estar o rosto, o cabelo. Porque eu vou passando a mão no rosto, no cabelo e na roupa igual criança. Ficou lindo, né, gente? Olha só como é fraquinho esse copo. Só de pegar, só de tirar, ele amassa. Por isso que eu estou utilizando dois copos em cada plantinha. Porque eu usei um copo em outras plantas e não deu muito certo. Quebrou logo. Eu tinha paixão nessa planta, gente, Dionísios. E agora eu tenho duas. Dá uma olhada. Essa aqui já está com florzinha. Já tem um tempo que ela veio pra mim. Ela não desenvolveu muito, não. Mas olha, gente, que estranho a cor é diferente. As duas já estão pegando sol, mas deve ser isso. Essa maiorzinha aqui do pote vermelho, ela deve estar mais verde por conta do sol. Deve ser isso. Enfim. Mas, ó, está dando flor. Acho floral e está linda. E agora eu tenho duas. Eu estou super, super, super satisfeita. Está com umas coxonilhinhas ali, bem pouco, mas eu já vou matar elas com álcool. E assim a gente evita dor de cabeça. Vou plantar no copo também. E ela já começou a pegar sol, mas eu vou adaptar um pouquinho mais. Muito linda, né, gente? Dionísio era um sonho a ser realizado. Achei que eu nunca ia ter. E acabei comprando por R$ 1,99. A outra eu paguei um pouco mais caro, mas essa foi R$ 1,99. Mas agora me fala, a bicha é bonita, não é? Olha só que linda. Essa paraguaense manchadinha de rosa é paraguaense, tá, gente? Não é outra, não. E você que gostou desse vídeo, eu vou deixar uma playlist aqui no final com outros vídeos que vale super a pena você conferir. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí